O repórter Justiça mostra a partir de agora a alimentação adequada para se ter um coração saudável. Mas antes, a gente fala sobre um problema na infância que é considerado comum pelos especialistas e chega a atingir 50% das crianças, o sopro no coração. Foi um susto para a Iranil de descobrir que o filho saudável tinha um sopro no coração na consulta com uma pediatra. O tempo passou e ela voltou à médica. Um ano eu voltei de novo, ela falou, mãe, o sopro continua, vamos procurar um médico, um cardiopediatra. A busca por um especialista foi difícil, mudou de pediatra. O novo médico encaminhou o João Vitor para o Hospital da Criança, em Brasília, para que um especialista acompanhasse as alterações no coraçãozinho de João. O sopro cardíaco é um ruído que se assemelha a um assobio e ocorre pela passagem do sangue pelas estruturas do coração. Ele pode ser fisiológico, sem sintomas nem problemas, ou patológico, por defeitos no coração. Especialistas dizem que quase 50% das crianças saudáveis apresentam algum tipo de sopro. Chegando na hospital da criança, o médico avaliou meu filho, e quando ele começou a avaliar meu filho, eu até me assustou, porque ele falou assim, mãe, seu filho está com uma carne por cima da veia, e essa veia é um tal de VD, sufoco, ele não sente nada, eu falei, nada. Então, é sério, tem que fazer a cirurgia. Aí ele falou, tem que abrir o coração dele, aí meu filho entrou em pânico, começou a chorar. Novo susto, desta vez para o João, que saiu da sala correndo e chorando. Não queria mais ver aquele pediatra. E lá foi a dona de casa, atrás de outro médico. Para a alegria da família, deu certo. Por algum motivo, lá na embriogênese, na formação do bebê, essas câmeras não ficaram totalmente fechadas. E aí ficou um espaço que vai ficando uma passagem de sangue de um lado para o outro, que a gente chama de chante direita e esquerda, chante é passagem. E aí é que aparece o sopro. Quando as medidas clínicas e cirúrgicas no tratamento de insuficiência cardíaca são esgotadas e a expectativa de vida do paciente não ultrapassa dois anos, ou quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender as necessidades dos órgãos e dos tecidos do organismo, é preciso apelar para o transplante. O Brasil tem um sistema nacional de transplantes que surgiu a partir da Lei 9.434, de fevereiro de 1997. A lei dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo. Um decreto de junho do mesmo ano regulamentou a lei. João não precisou de transplante, mas teve que fazer uma cirurgia. Mas na recuperação, uma medicação errada quase mata o menino, que lutou oito dias para sobreviver. A situação deixou a família de João tensa. E ainda hoje, quando pergunto ao menino de sete anos o que se passava na cabecinha dele naquele momento, ele resume. É que eu podia morrer. Pensava na minha mãe, no meu pai, em todo mundo. Eu ainda passei 22 dias na enfermaria, porque devido à medicação que ele tomou, ele teve que tomar outras medicações para o organismo dele reagir. Então está aí meu filho, ele nasceu de oito meses, ele não teve problema nenhum a não ser esse. Então está aí, e eu vi a mão de Deus na vida do meu filho. Porque quando você viu aquelas batidas do coração quase chegarem a zero, e seu filho fazia assim, Mãe! E eu vejo ele aqui hoje, perfeito, sem nenhum problema. Sem problema e de volta à vida normal. É assim, jogando bola e brincando de carrinho com a irmã mais nova, que João segue feliz e com apenas uma cicatriz pelo corpo. Nós vamos acompanhar agora um teste do coraçãozinho com o doutor Carlos. E doutor, por que esse teste é atualmente obrigatório? O Ministério da Saúde, através de uma portaria, ele instituiu que a alta, em qualquer circunstância, tanto o parto normal como o parto operatório, acontecesse após as 48 horas e com a realização também agora do teste do coraçãozinho. O exame é feito por um aparelho chamado oxímetro, que tem um cabo com uma célula digital. Essa superfície é encaixada na mão do bebê, primeiramente, e no pezinho também. A intenção é registrar os batimentos cardíacos do recém-nascido. Ele está começando a registrar os batimentos e já já a gente vai ter um número aparecendo na tela. Então, agora, que ele ficou entre 95 e 97, que é o que a gente preconiza, nesse mapa aqui é um roteiro. Vocês podem mostrar aqui, maior ou igual a 95, e a diferença tem que ser entre a parte de cima e a parte de baixo, tem que ser menor que 3. Se isso acontecer, o bebê vai embora para casa. Se acontecer ao contrário, esse bebê é investigado. Além do teste do coraçãozinho, outros testes também são muito importantes para diagnosticar problemas e má formações nos pequenos. O da orelhinha, por exemplo, testa a audição e a resposta e é avaliado pelos fonoaudiólogos. Já o do pezinho, obrigatório desde 1992, detecta oito tipos de doenças. E o teste do olhinho, que detecta doenças de má formação na retina. Mas mesmo detectando certas patologias nos recém-nascidos, o cardiologista Ricardo Corso explica que as doenças cardíacas afetam desde o feto no útero da mãe até a velhice. Todas as idades, cada grupo etário ou cada faixa etária tem um contingente ou um número diferente de diferentes doenças que podem acometer o ser humano. Mas na vida adulta, é possível prevenir as temidas doenças cardíacas com hábitos saudáveis e exercícios físicos, que devem fazer parte da rotina tanto das crianças como dos mais velhos também. Além de se exercitar e manter um estilo de vida saudável, é preciso estar atento à alimentação. A Júlia é nutricionista e vai explicar pra gente a importância de alguns alimentos pra saúde do coração. Esses alimentos aqui são alimentos que são protetores do coração, que são ricos em algumas substâncias antioxidantes, como o licopeno que é presente aqui na melancia, no morango, no pimentão, no tomate. Esse licopeno é um antioxidante protetor da célula. E também rico em resveratrol, como o suco de uva integral, a uva, que é um protetor também do coração. É importante também introduzir na dieta alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, atum. E os alimentos ricos em ômega 3, o que eles fazem? Eles ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. E o abacate e o azeite também são ricos em ômega 9, que também é poderoso pra estar melhorando esse colesterol bom e diminuindo o colesterol ruim. Porque quando você tem um excesso de gordura saturada, o que acontece? A gordura saturada gruda nas artérias. E o ômega 3 e o ômega 9, o que eles fazem? Eles ajudam a estar limpando essas artérias, ajudam a estar lubrificando a artéria. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma